Salve aí senhores! Bom pessoal, deixa eu passar aqui uma dica pra vocês aqui de... da instalação do Cooler no gabinete. Tô com esse gabinete aqui, feito com... de maneira bem artesanal, como eu falo aqui no canal, fonte caseira, carregador. É feito de... aquela chapa de cima do DVD, pessoal. A tampa do DVD, ó. Então a gente aproveita pra fazer a tampa do gabinete aqui de ferro. Pode fazer também de madeira, como eu escrevi até comentou no canal. Mas deixa eu passar a dica pra vocês. Ah pessoal, eu também vou pintar, tá bom? Tá enferrujado aqui um pouquinho. Mas eu vou dar uma pintura. Já dei aqui uma lixada, alguma arranhada aí pra ver. Mas vamos lá. Vocês que... que tem aí, ó. Vocês que possam conseguir aquelas telas de parabólica. Isso aqui vai muito pro lixo, pessoal. Não deixem ir. Dá pra vocês fazerem aqui uma tela de proteção. De maneira bem artesanal. Pra utilizar, pra proteger o Cooler. Para quando você pôr o seu... a sua fonte ou carregador aí, ó. Quando tiver em alta rotação, alguém não colocar o dedo, ou colocar alguma ferramenta por cima, na oficina, ou mesmo em casa. Às vezes corre o risco de a gente não colocar a tela de proteção. E as pessoas, pessoal, deixar alguma coisa em cima da fonte, alguma coisa. Então quando elas acionam, vem a quebrar a palheta de uma hélice. Então o Cooler fica desestabilizado e diminui bastante a sua vida útil. E inclusive vai começar a quebrar outra, e outra, e outra. Então para que isso não ocorra, pessoal, não ocorra no projeto de vocês, vocês podem utilizar a tela de parabólica para fazer um quadradinho assim, pessoal. Então vocês fazem o seguinte, ó. Vocês não colocam por cima, tá bom? Vocês vão colocar por baixo, senhores, ó. Colocam por baixo aqui. Olha aí, ó. Coloca por baixo e venha a fazer, a colocar o Cooler. Aí aqui, esse tipo de Cooler aqui é bom porque dá para você fazer de duas maneiras, ó. Preste atenção aí. Pessoal, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixa um like aí no vídeo, se inscreve no canal que sempre eu estou postando aqui no vídeo, tá bom? Faz um comentário, pessoal, aí para ficar bem engajado no vídeo, para que o YouTube leve esses vídeos, leve o meu vídeo para mais pessoas, tá bom? O nosso canal chegar a crescer aí e comprar mais material e trazer muito mais coisas para vocês. Só quem tem a ganhar, pessoal, é nós todos, tá bom? Principalmente aí nós do nicho de eletrônica que é muito sofrido aqui na plataforma, beleza? Canais grandes, bons professores aí de eletrônica, engenheiros de eletrônica passando conteúdo para nós aí. E o algoritmo, pessoal, não vem ajudar muito, pessoal. E os canais pequenos estão sofrendo muito também. Então vamos lá. Deixa um like, pessoal, um comentário aí, tá bom? Não só no meu canal, nos vídeos de todos, de todos aqui no YouTube, do nicho que você gosta, tá bom? O nicho de eletrônico ou outros variados. Então vamos lá, pessoal. Aqui, ó, dá para a gente ver que esse cooler tem essas duas aqui, essas duas abas aqui para colocar os parafusos. No caso, são a parte de cima, porque eu falo que é duas, e a parte de baixo. Então você pode colocar o cooler jogando o ar frio dessa forma, jogando o ar frio para dentro do gabinete ou você pode inverter. Assim ele vai tirar o ar quente de dentro do gabinete, transformado lá, e jogar para fora. Fica a escolha de vocês, tá bom? No caso aqui, eu vou utilizar jogando o ar frio para dentro, tá bom? E o ar quente, o ar quente vai sair pelas laterais. No caso aqui, eu tenho que fazer também uns furos aqui para sair o ar quente. Então vamos lá. Então a gente vai colocar a tela aqui por dentro. Ah, um detalhe pessoal, presta atenção aí. Você corta a telinha quadrada um pouquinho maior, tá bom? Porque vai ter o ajuste dos parafusos aqui nos furinhos. Fica melhor. Se você cortar muito curto, pode ser que o parafuso não pegue bem, tá bom? Pode ser que pegue em uma parte... Deixa eu ver aqui. Pronto. Pode ser que pegue assim. Então você cortando ele um pouco maior, vai ficar melhor a instalação dos parafusos, colocação dos parafusos. Então eu vou colocar aqui, ó. E o coolie vai vir aqui. Os parafusos do coolie, senhores, para quem não viu ainda, vai instalar o coolie pela primeira vez. É desse tipo aqui. Você pode conseguir em sucato aí. Vai tirando, vai guardando, porque esse parafuso aqui é um pouco de espessura mais larga, ó. E fica, às vezes, até chato a gente coloca os parafusos para não ficar frouxo o coolie e vinha cair, tá bom? Ficar girando dentro do gabinete. Então é bom ter esses parafusos guardados. Espalhei ele bem, bem dividido, ó. E vem com o coolie, ó. Então, vou colocar o primeiro parafuso. Primeiro parafuso, quase não sei a palavra, rapaz. É, pessoal, não acoche bem, tá bom? Não acoche ele bem. Deixe ele um pouco frouxo para poder se fazer o ajuste, ó. É, pessoal, então ficou assim, ó. Basta dar também ajustada aqui na tela, que ela vai mexer. E quando você colocar o segundo parafuso, vai ficar melhor. Pronto, senhores, colocado o segundo parafuso. Queria escapar aqui, senão... Colocado o segundo parafuso. Vamos colocar o terceiro. Aí, no caso, se a telinha ficar aqui no meio, pessoal, vocês podem afastar um pouco, ó. Para não atrapalhar o parafuso. Terceiro parafuso colocado, vamos colocar o quarto. Pessoal, pode restar uma dúvida de vocês aí a respeito se vai encostar, tá bom? Aqui na tela não encostem, porque eles deixam a hélice do Cooley um pouco mais baixa do que essa parte de cima do corpo do Cooley, tá bom? A moldura, né, que vai sustentar ele. Então, vamos fazer um teste aqui. Vou ligar ele nessa fonte de 9 volts aqui. Não está terminado ali, pessoal, a parte da retificação. Então, vamos testar aqui por enquanto para ver. Se você tiver alguma ideia de Cooley, alguma coisa, alguma instalação que vocês fizeram, pessoal, pode comentar, tá bom? O comentário aí é nosso. Então, vamos lá. Vou ligar aqui na rede elétrica. E está funcionando, senhores. Se, no caso, você tiver com a chapa, pessoal, dessa enferrujada, tome cuidado, tá bom? Manusear e cortar ela para que vocês não venham a sofrer um corte com metal enferrujado, beleza? Falo para vocês que eu vou pintar. Eu estou utilizando aqui as luvas de proteção. No caso, utilizem também. Aqui, senhores, eu vou colocar a chave liga-desliga e aqui eu vou colocar um LED, pessoal. Fiz um furo aqui com um bloco de 1mm, ó, 5mm, pessoal. Beleza? Vou colocar o LED aí. Então, se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal, pessoal. Dá um like aí no vídeo. Senhores, estou deixando dois vídeos aí na tela final para você clicar e assistir. Dois vídeos de passo a passo como fazer fonte caseira e carregador de bateria. Um passo a passo bem detalhado, soldando cada componente. Aqui é um vídeo explicando aqui mais a parte de colocação do Cooley, tá bom? Instalação do Cooley no gabinete para os amigos pegarem a dica aí no canal, meus inscritos, tá bom? E vocês também que estão assistindo. Então, fiquem todos com Deus.